A quarta edição do relatório Cenário da Infância e Adolescência no Brasil trouxe dados alarmantes. Cerca de 17 milhões de crianças até 14 anos vivem em domicílios em que a renda per capita mensal é igual ou inferior a meio salário mínimo. Além disso, mais de 2,6 milhões de jovens colaboram com o orçamento familiar. O estudo, divulgado pela Fundação Abrinq, reuniu 23 indicadores sociais divididos em temas como trabalho infantil, saneamento básico, mortalidade e educação. A violência contra jovens foi um dos pontos de destaque da publicação. Ao todo, mais de 10 mil jovens de até 19 anos foram assassinados no Brasil em 2015 representando 18,4% dos homicídios do país. Apesar de alto, o número é o menor desde 2011. A publicação reuniu ainda uma série de propostas referentes às crianças e que estão em tramitação no Congresso Nacional. Você pode acessar todo o material em observatóriocriança.org.br Até a próxima!